O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O jogo no Maracanã, Piá, que bonito lance, o cruzamento, olha a chance, gol, Júlio César! Aos 11 minutos você revê a bola rolada pelo Piá, ele aparece na cabeça da pequena área. Se estica todo para tocar de pé direito, colocando longe do alcance do goleiro Ricardo Cruz. A torcida do Flamengo continua se agitando no Maracanã. Por todos os cantos tem gente de vermelho e preto, fazendo a maior festa. Vamos ter carnaval temporão no Rio de Janeiro hoje. O 3 está demais. Júnior para Gaúcho, para Paulo Nunes, para Júlio César. Olé, muita classe nesse terceiro gol. O 13 é difícil de acontecer, mas no organizado, entre aspas, futebol carioca, tudo é possível. Resultado, a torcida não compareceu e nem Cristo parecia disposto a ver o jogo. Ô Rogério, fica mais difícil conseguir a recuperação do time aí numa sexta-feira 13 ou não? Não, acho que sexta-feira é para os dois lados, né? Então o Flamengo tem que esquecer, tem que jogar para ganhar, porque sexta-feira é do lado também, né? Para espantar mesmo o azar, o Flamengo recorre ao seu velho capitão. Com a categoria de sempre, Júnior lança Paulo Nunes, que coloca Júlio César cara a cara com Palmieri. O Imperador toca por cima do goleiro, 1 a 0. Aos dois minutos, bola para o alto e Júlio César abre o placar. Reveja o seu gol, Imperador. Flamengo, 1 a 0.